Esse palácio está com a Buxerbine Jodrigo, a integração do diretor do Cachimira de Nascimento Filipe, a pessoa que é fina para mim, eu sempre agradecer a lá, agradeço a vocês. O que é isso? O que é o que é o que é? Daqui está a vida. Então, as pessoas que me acham que que há no Estado de cair, o Estado de cair, nos cairão, nos cairão. Ainda nós teremos que o que é o Estado de caira. O Estado de cairão, o Estado de cairão, ou o Estado de cairão, é um poder de cairão ou o Estado de cairão. Isso é o quê? Então, o que as pessoas que ficam nele colocando, que eles estão colocando, que elas não conseguem, e eles estão colocando, eles podem ter uma pessoa que eles não conseguem. Mas eles não conseguem fazer qualquer coisa. Mas a pessoa que tem que o que o que ele foi colocada. Agora, eu tenho aqui, que o que eles me apresentam. Que o que ele fez, que ele fez o que ele fez em paz. Mas, basicamente, isso acontece, que ele fez um apoio que estava a forma. minhe jua o dedo é que Paquistão Kisne Poinque era Thiago Afanantin Qual of the intolivimento que não me conta se nega que Paquistão todo o Kishmirio Takia Poinque era Beste é serp a Poinque Raque Há uma bíblia não quer dizer que Paquistão Meus mentes de entender É o que é? É meu pai do人ho Essa é a identidade Quando o Kishmirio não apeteçou-se Então o nome dele é o Kishmirio Que o nome dele é o Kishmirio? E o Kishmirio? Que é o Kishmirio? Então é que passe... E aí mas Al Houchselli needs a tal como se ou seja... já existem capacidade de tirar o colapso ao que essa登ное soc wieder é esse grupo e ainda assim é cria às vezes o colapso é para ver o caso ou seja solidaria dias o caso fizemos o Jayateurs Contran Raiha Porque eles já estão dizendo que eles têm de homens. Que eles já estão dizendo que eles têm de homens. Mas nós não somos pro-engaroo, não somos pro-pahisan. Nós somos pro-engaroo, não somos homens. Nós somos pro-quechimir. Nós somos dos kishmirICA e mistérios. Para as kishmiricas e mistérios, que nós somos propostos. Nós vamos parar para isso, que os kishmirios têm de fASSMARI. A gente vai dar uma coisa do lugar. Mas o seguinte é para falar bem. Obrigado por assistir! Eu digo que ele não é filho, não é filho, não é filho de Deus, se não quiser falar em que o povo não quer dizer sozinho é filho, se não quiser isso, não é filho de Deus. Se for ativar a gente e vai quer dizer isso às para quem não quer dizer isso é igual a minha família, a gente tem que nem a família, não a família não está se dizendo, se não se coloca a família, a família não está se dando a família, só se você Some of the world is online, and we are all you want to are in mind, that's our experience. E por que eu faço isso? eu disse que não e aí a a a a a São parte a corações de blandirás. LesothHH testes são asesas ou não são presercientes. Quando eles diretores, eles influenciam lá Mesmo analisar asGods, eles viram emitiones e Juniar. É incertidão de matar résultar, E aí e aí o exame a santa e a comi estrada o exame o o o o o o o o eu não digo eu não digo nada não o que você não vai falar. Eu já disse que se ele não compare, mas não tem isso. Iis então que o quicheir após o quicheir após o quicheir que ele também lhe acordei que ele não vai não vai, mas não vai. O que é que ele não vai falar. Quando ele vai falar em que ele não vai falar, claro que ele não vai falar. Até agora vamos falar em todos os indícios, aqui também vamos dizer nascimento, nascimento, todos vocês牛 raram para para passar para passar. Então, essa é a pergunta que olha o problema, let's be honest, let's be virtual, então vamos dizer que esse problema não consegue ele. Nós nós dissemos que que quando ele faz alguma coisa, ele faz com o que o que está a fazer. Eles começam a fazer. Eles começam a fazer, eles sabem se que ele faz com o que é a fazer, mas não há certo. O que é isso? Então, o bolo ele te arraste nos potes que o principal vai dar uma palúcia. Então, para nós experimentamos que isso realmente é pessoal, pois os falharam que se nos fizeram essa palúcia de brilho, amém, ele te enviede essas palúcia. before ele se acorda. Não, eles não pensam. Nós esperamos que tenía. Sim, eles estão indo com mais crianças. Os crimes de intoação, se têm excedido a nossa classe. E o que o que ele disse ao ser baseado tem, ele diz que ele estava falando numa situação, E não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer.